Em Curitiba, Atlético Paranaense, Guarani, Paulo Miranda bate a pauta, Edinho Baiano toca pro gol, Atlético 1 a 0. Segundo tempo, Varley cruza, Lucas entra de peixinho, Atlético 2 a 0. Depois do cruzamento de Alex, Paulo Miranda fura, mas se recupera e marca, Atlético 3 a 0. Paulo Miranda outra vez parte em velocidade, chuta, Vitarelli espalma, Varley encerra goleada, 4 a 0. O Atlético é o penúltimo na tabela, o Guarani está em décimo segundo.